Os grandes nomes da nossa cultura que nos presenteou com atuações magníficas tanto na TV como no cinema foi o incrível ator carioca Maurício Duvalli. Ele fez parte do elenco de tramas incríveis como Meu Pedacinho de Chão, Cabocla, Rock Santeiro, Armação Ilimitada, Pantanal, A História de Ana Raia e Zé Trovão e Deus nos Acuda. Além disso, o ator divertiu seus fãs em trabalho com Os Trapalhões. No cinema foi um ator altamente premiado, principalmente nas décadas de 60 e 70, junto com o famoso diretor Glauber Rocha. Infelizmente, o veterano teve um fim trágico devido a complicações da diabetes. Maurício Duvalli nasceu em 1º de março de 1928 e conquistou uma carreira espetacular com trabalhos magníficos e emocionantes, com personagens inesquecíveis como o delegado Feijó em Rock Santeiro. No entanto, os últimos anos de sua vida foram dramáticos, com diversos problemas de saúde, incluindo complicações cardíacas e amputações de ambas as pernas. Seu irmão Sérgio Duvalli declarou que Maurício perdeu a vontade de viver. Maurício Duvalli faleceu no dia 7 de outubro de 1994, aos 66 anos de idade.